Galego dos Teclados, ao vivo! Eu quero viver se pelo menos sem ar É paixão por cavalgar de laquejar Sofá das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa Pois o mundo gira Dar com saudades vai continuar Desapega, inventa pra outro Suas mentiras E amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, girou Girou, girou, girou E você rotou, rotou Rotou, rotou E o mundo girou, girou Girou, girou E você rotou, rotou E você rotou, rotou Rotou, rotou Acabou meu, o mundo vai sofrendo Que eu quero viver se pelo menos sem ar No mar de roda É paixão por cavalgar de laquejar Vou beber Vou beber Mas beba com sede Sofá das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe Pois o mundo gira Tá com saudades Vai continuar Desapega Inventa pra outro Suas mentiras Me amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes espelhado Que você deixou E o mundo girou, girou Girou, girou E você rotou, rotou Rotou, rotou E o mundo girou, girou Girou, girou E você rotou, rotou Rotou, rotou Acabou meu, Itavel, mais ou menos Eu quero ver Pelo menos 100 reais Uh, vaqueiro vai ligar É paixão por cavaldar de vaquejadas Bota bebê, macho vai Música Música